Meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e hoje com uma proposta bem bacana, como sempre, né? Modéstia à parte. Hoje nós vamos fazer essa peça. É uma bolsa porta-bíblia ou porta-livro e que tem várias utilidades aqui, tá? E vocês vão ver daqui a pouco. Então, quem tiver interesse em participar do grupo Lulamper Moldes, o link está aqui abaixo. Basta clicar em mostrar mais. Esse grupo eu disponibilizo os moldes, tá? Mas você precisa se inscrever no meu canal. Se inscreva no meu canal, não esqueça de ativar o sininho, pra toda vez que eu postar as peças, você será avisado ou avisada, ok? Ah, eu quero agradecer a você que é inscrito no meu canal. Muito obrigada pelo carinho, por estar aqui comigo. E você que me assiste, que gosta das minhas aulas e esqueceu de se inscrever, se inscreva no canal. Isso ajuda bastante, tá? Então, muito obrigada por todos vocês que estão aí me assistindo. Obrigada mesmo de coração pelo carinho de vocês, tá? E quem tiver interesse em fazer curso com a Lulamper, logo aqui abaixo tem o site www.lulamper.com.br. Acesse lá pra conhecer. Então, agora eu vou mostrar em detalhes essa peça pra vocês. E logo em seguida nós vamos começar a fazer. Então, essa bolsa porta-bíblia ou porta-livro, né? Tem outras utilidades, gente. É uma bolsa que dá até pra levar pra uma viagem, tá? Pra levando outras coisas dentro. Então, o zíper tem dois cursores. É onde vamos colocar a bíblia ou livro, tá? Aqui dentro tem... Deixa eu mostrar pra vocês assim. Olha, o bolso embutido. Tá? Aqui. Porta celular. Aqui, uma cadernetinha. Não tenho cadernetinha, mas eu tô simulando aqui, ó. Uma cadernetinha, né? Aquelas fininhas que a gente usa. Dá pra colocar caneta. Marca texto. Tá? E tem mais. Aqui atrás, você tem aqui essa bolsinha, quem usa óculos, coloca óculos. Quem não usa, tem outras utilidades. Por exemplo, quem gosta de levar um batom, né? Pra retocar. Ou qualquer... Até mesmo cartão, né? Cartãozinho. Ah, quero deixar aqui fora. Meus cartões de visita ou alguma coisa, né? E aqui dentro tem aquele bolso embutido. Então, a peça ficou assim, tá? Uma peça bem trabalhada. Veja que peça maravilhosa. Então, vamos precisar de quatro peças de 31 por 23 centímetros. Eu tô usando em toda essa peça o tricoline. Esses detalhes aqui, tá? Eu fiz uma opção, né? De fazer com detalhes. Quem tiver interesse em saber como eu fiz esses detalhes, deixe seus comentários aí, que aí depois eu insiro na descrição, tá? Então, são duas pra parte principal e duas pro forro. Eu tô usando aqui a manta R1, nas duas peças. Para o zíper, são duas peças, tecido principal, já com a manta R1. Passei até um zigue-zague em todas as laterais. Vocês vão cortar quatro peças de 60 por 4 centímetros. Isso aí são quatro, né? Principal e duas, duas pra parte principal e duas pro forro. Esse aqui é pro zíper, tá? A outra parte do zíper, né? Que vai pro acabamento. Essa parte aqui é a que não vai o zíper, é que fica embaixo, né? E nas laterais. Vocês vão cortar duas peças. Também já tá estruturada com a manta R1, tá? Vão cortar duas peças, né? De 52 por 8 centímetros. Principal e forro. Um zíper. Tô fazendo um pouquinho maior, eu tô usando o número 3. Vão cortar 54 centímetros. Tô usando dois cursores. Quem quiser usar o zíper número 5, pode usar sem problema. Para as alças. Vocês vão cortar duas peças de... Deixa eu abrir aqui. 26 por 12 centímetros. Para estruturar, eu cortei essa partezinha aqui da manta R1. Eu cortei 26 por 3 centímetros. Fiz nas duas. Para o bolsinho, onde nós vamos colocar a cadernetinha e a caneta. Vamos cortar duas peças de... 15 por 14 centímetros. Eu estruturei, que eu faço bastante isso. Com a entretela média de tecido, mas podem usar a manta R1. Coloquei as duas peças aqui. Forro e principal. Para o bolso, porta celular. Vocês vão cortar duas peças de 14 por 18 centímetros. Ela e o forro. Também estruturei com a entretela. Média, né? De tecido. A outra parte é a parte de cima. É a que vai junto com essa peça. Porta celular, tá? Ainda. Vocês vão cortar duas peças... De 14... Por 4 centímetros e meio. Também já estruturei aqui, olha. Precisar de um zíper. Para esse bolso, porta celular. Esse zíper tem 12 centímetros. Tá? Deixa eu colocar assim, para vocês entenderem melhor. Aqui, esse aqui é o zíper, né? Tem 12 centímetros. Estou usando também o número 3. Vocês vão cortar quatro partezinhas dessas aqui, de 3,5. É que eu já cortei, tá? Mas é 3,5 por 4 centímetros. Não. É 3,5 por 3,5, tá? 3,5 por 3,5. Depois a gente vai só acertar aqui as laterais. E vocês vão fazer isso que eu sempre faço, ó. Coloca o zíper no meio, coloca direito com direito e passa o pezinho de máquina e fica assim, né? Isso aqui é muito simples, ó. Para o bolso porta óculos. Vocês vão cortar três peças. Duas para o forro e o amputecido principal. Tá aqui. Tamanho. 19 por 11 centímetros. Essa parte aqui também já estruturei com a entretela. São três peças, tá? Para o porta óculos. O zíper para o porta óculos. Vocês vão cortar. Um zíper. 21 centímetros de zíper. Estou usando o número 3 também, né? Pera aí, gente. Deixa eu só conferir aqui e ver se é 21 mesmo. É, 21 centímetros. Está aqui. Tá? Vou cortar essas duas partezinhas. 4 por 3,5 de largura. E essa outra. 7,5 por 3,5 de largura. Essa parte aqui é maior. Para o bolso embutido, né? Que vai ficar por dentro da bolsa. Vocês vão cortar uma peça de 29. Deixa eu fazer assim, é melhor. Vamos lá. Uma peça de 21 por 29 centímetros. Vamos cortar. Vamos cortar. 18 centímetros de zíper. E vamos precisar também. Eu vou usar aqui o escuro, tá? O viés. Esse viés, ele é o pronto. Ele tem 3,5 centímetros, assim aberto. É aquele que 35 milímetros. Ok? É o viés pronto. Gente, vamos começar. Você vê que é uma peça, né? Bem elaborada. Vamos começar pela parte principal. Deixa eu falar pra vocês. Eu usei essa tampinha de maionese. Ela tem 6 centímetros de diâmetro. É aquela tampinha menor, tá? Da maionese menor. E eu fiz isso aqui, ó. Olha, já até fiz nessas duas aqui. Olha, eu coloquei assim no cantinho. Aqui, olha. Bem nas laterais. E risquei. Pronto. Depois eu vou cortar. Dois forros aqui, né? Que essa principal já cortei. Vou cortar tudo direitinho, tá? Pra deixar um pouquinho arredondada. Pra ficar melhor de trabalhar. Feito isso aí, nós vamos posicionar nessa parte do forro o bolso. Tá? Deixa eu pegar essa outra que eu já até marquei. Observe que eu tô aqui. Vamos trabalhar nesse comprimento de 31 centímetros. Tá? Aqui é a altura, né? Então, vamos marcar dessa base pra cá. Aqui eu encontrei o meio já, tá? Já encontrei o meio. Aí, vamos encontrar dessa base pra cá, 3 centímetros. E vamos marcar. Marquei. Peguei aqui também, encontrei 3 centímetros, marquei. E aqui... Desculpe, aqui também. Vamos pegar essa aqui, que é a parte aonde vamos fazer o bolso, né? Que tem 29 por 21 centímetros. Eu medi dessa base pra cá, 4 centímetros. Tá? Encontrei o meio. Tá? Medi também 4 centímetros pra ficar melhor pra gente riscar. E eu quero colocar um zíper aqui de 15 centímetros. Então, eu coloquei. Marquei aqui 7 centímetros pro lado e 7 centímetros pra outro. E risquei. Aí, eu... Dessa largurinha, eu medi 1.02. Tá? Não chegou a 1,5. Onde tem essas duas risquinhas, vocês marcam. Tá? Ficou a largura. Aí, eu só fiz fechar. Tá? Esse triângulo. Já marquei aqui o meio, olha. Fiz um risco aqui no meio. E aqui, eu fiz tipo retângulozinho. Tá? Marquei 1 centímetro. Que depois, nós vamos cortar exatamente por cima dessa marcação. Pra poder desvirar. Tá? Então, eu medi esse 4 centímetros, né? E coloquei. Aí, aqui, eu medi 3 centímetros. Encontrei o meio. E tô posicionando aqui. Direito com direito. Na parte do forro. Tá? Tá assim. Eu vou passar uma costura em toda essa volta, tá? Eu vou regular minha máquina no 2,5. Que fica o ponto mais juntinho. Toda esse retângulo aqui. Onde tá marcado. Nessa parte de fora, né? Que é essa aqui do triângulozinho pra cortar. Mas, eu vou passar a costura. Tô explicando, gente, que é pra andar mais rápido. Porque essa peça é demorada, tá? É uma peça linda, mas bem elaborada. E esse aqui é o zíper. Que depois eu mostro como vamos fazer. Vamos agora... Vamos agora... Pra parte do bolso... Do celular. Tá aqui. Vamos por parte que fica bem melhor. Olha, nós estamos aqui com quatro partes pro bolso, né? O bolso do celular é aquele que tem tecido 18 por 14. E a parte de cima é essa menor. 18 por 4,5. E tá aqui o zíper. Que é o zíper de 12 cm com as laterais. Então, o que nós vamos fazer? Eu já encontrei o meio de todas as peças, tá? Dessa parte aqui. Observe que eu tô com a largura aqui de 14 cm. Encontrei o meio de todas. Ó. Tá? Vamos fazer isso aqui. Eu encontrei também o meio do zíper. Eu quero que feche pra esse lado, né? Aí, eu vou colocar, olha. Deixa eu ver aqui. Que meninas... Meninos. Meio com meio. Tá? Olha, direito. Coloquei o zíper virado pra baixo. O cursor. E tô colocando aqui... Direito com direito. Pronto. Gente, bastante atenção, porque pra gente não demorar com essa peça. Olha, coloquei. Vou passar uma costura aqui. Um pezinho de zíper. Vou desvirar. Vou desvirar. E vou colocar... E vou passar um risquinho. Não. Antes de eu passar esse risco aqui, deixa eu explicar outra coisa. Então, eu fiz isso, né? Antes de eu passar o risco, não. Costurinha. Vou pegar essa parte de cima. Olha, vou colocar aqui. Direito. O cursor tá pra cima. Sempre você vê. Se essa parte tá com direito, eu vou colocar esse aqui direito também. Vou marcar aqui. Deixa eu só conferir o meio, né? Que é pra gente não errar. Olha. Meio com meio. Vou colocar agora a partezinha do forro. Aqui. Direito com direito, olha. Tá o direito, né? É aquele processo normal do zíper, tá, gente? Isso aqui não tem mistério. É só prestar atenção, ter calma, ter paciência naquilo que tá fazendo, tá bom? Pronto. Passo a costura e faço isso, olha. Vem pra cá, né? Passei a costura, vem pra cá. Agora, observe. O que que nós vamos fazer? Passei a costura. Aí, eu vou pegar isso aqui. Vou virar e fazer isso. Olha, eu vou virar pra cá. Essa parte. Observe. Tô virando essa parte de 14 centímetros pra cá. Fica tudo juntinho. Vou medir. Isso eu vou fazer em todos os lados. Dessa parte pra cá, 2 centímetros. Daqui pra cá. E marco. E dessa base pra cá, 3 centímetros. E marco. E passo... E faço a marcação. Isso aqui que eu fiz, eu vou fazer... Observe o que eu tô fazendo do lado avesso. Vou fazer do outro lado. Vou fazer no forro também, do lado do avesso, olha aqui. Isso aqui é o lado avesso. Fazer a mesma coisa, olha. Vou dobrar. Olha. Medir, olha, que eu passei até a marcação. Eu meço aqui 3 centímetros pra ficar mais fácil. Mas quem quiser, pode fazer isso aqui, olha. Marcou os 2 centímetros, isso aí é virar. Bem certinho essa parte aqui, que fica do mesmo jeito, ó, a marcação. Mas eu prefiro marcar, tá? Então, eu fiz assim. Aí, vou fazer a mesma coisa nessa parte de cima aqui. Olha, nessa parte aqui de cima. Vou virar aqui. Depois que pegar o zíper, né? Vou medir, né? 2 centímetros, 3 e fazer essas marcações. E fazer também na outra. Tá? Sempre na parte do forro. Tá? Depois que eu fiz essas marcações, aí eu vou... Fazer isso aqui, ó. Passar uma costurinha rente pra rebater a costura no zíper. Tá? E já vou cortar essas laterais. Tá? Depois que eu cortar essas laterais, eu vou passar um zigue-zague em toda essa volta. Ok? Agora, vamos pro bolso porta-óculos. Olha, é aquela parte, né? De 19 por 11. Que são duas por forro e uma pra principal. Vocês vão pegar... Foi o que eu fiz. Essa tampinha... Da maionese... Do tamanho maior. Essa tem 6 centímetros e meio. Tá? Isso são ideias que eu tô dando, gente. E vão fazer assim. Pegar uma das pontas só. Tá? E... Arredonda. Foi só arriscar e cortar. Pronto. Essa aqui eu já tinha cortado. Então, nós vamos fazer isso. Deixa eu acertar aqui direitinho. Pronto. Vamos pegar o zíper. Que é esse que tem essa parte maior, né? Aqui. Essa parte menor vai ficar pro lado que tá reto. Tá? Olha. Vai ficar pra esse lado aqui. Aqui tá a parte arredondada. Aqui tá a parte reta. Vamos fazer isso. Colocar aqui, olha. Ele tem que ficar pra esse lado que tá a curva pro lado e ele pra outro. Essa parte menor. Bom, vamos colocar aqui. Virar esse zíper. Colocar aqui, olha. Nessa... Essa parte aqui, rente com essa. Vamos... Posicionar em toda essa parte. Eu vou passar um zigue-zague bem na beirinha aqui, rente, pra facilitar quando eu for passar o pezinho de zíper. Olha o que que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui. O que sobrar aqui, quando chegar nessa parte, tá? A gente corta esse excedente. Aí, eu vou colocar o forro direito com direito. Aqui eu tô com o meu cursor virado pra baixo. Vou passar um pezinho de zíper. Passei esse pezinho de zíper aqui. Desviro. Tá? Isso vem pra cá, né? Vou desvirar. Depois que eu desvirar, aí eu vou pegar esse outro forro. Colocar com direito pra cima. E vou... Posicionar... Esse zíper assim. Eu vou... Depois que eu virar, eu vou passar uma costurinha aqui, rente. E vou posicionar. Eu tô com o cursor pra cima e vou começar aqui, novamente, nessa parte. E vou colocar. Tá? Vou inserir. E depois a gente continua. Esse aqui é o bolsinho aonde vai... Onde nós vamos colocar uma cadernetinha da Bíblia, né? Que sempre leva pra fazer as anotações. E um espacinho pra colocar as canetas. Eu vou... Aqui eu tô deixando uma abertura de sete centímetros. Oito centímetros. Tá aqui, ó. Tá? Uma abertura de oito centímetros. Vou começar aqui com o pezinho de máquina e vou costurar em toda essa volta. Vou desvirar, passar a ferro e vou rebater... Não, não vou rebater. Eu vou costurar quando chegar na parte. Eu vou só desvirar e passar bem a ferro, tá? E sempre cortar esses cantinhos que é pra ficar melhor a peça. Ficar mais bem definida. As alças. Não põe nem o que falar, né, gente? Aqui é a parte do meio, né? Que eu encontrei o meio. Vou posicionar essa parte da manta aqui no meio. Com a parte que tem cola pra baixo. Vou fazer isso, olha. Aí, dobro no meio, dobro novamente e vou passar uma costurinha rente aqui e esse outro lado, nas laterais. Vou fazer isso nas duas alças. Nós temos aqui agora a parte do zíper. que é a parte principal que vai pra parte principal da bolsa, né? Então, nós estamos com essas duas partes aqui, da principal, duas do forro, e nós vamos fazer isso. Eu vou encontrar o meio. Eu vou encontrar o meio. Até encontrei aqui. Encontrei o meio. Independente de qualquer coisa, eu vou encontrar o meio dessa aqui também. Tô aqui com o zíper. Tá? Já encontrei o meio. Aqui, ó. Vou posicionar com o cursor pra baixo. Observe que o direito da peça tá pra cima, o cursor pra baixo. E vou colocar o forro com o direito pra baixo. Vou passar uma costura em toda a volta. Teve gente que falou, Lu, eu não entendi isso aqui. Gente, isso aqui é tão fácil. Eu acho que isso aqui da peça, o zíper pra posicionar é o mais fácil que tem. Mas, claro, né? Que é fácil pra muita gente, pra outros não é tão fácil assim, né? Mas eu tô explicando aqui novamente. Então, eu vou passar um pezinho de zíper. Vou, olha, virar assim. Tá? Aqui, ó. Virei pra esse lado. Vou passar uma costurinha rente aqui. Olha. Aí eu passo uma costurinha rente. Fez assim, passei uma costurinha rente. Agora eu venho com a outra parte. Encontro também o meio. Olha, o cursor tá pra cá, né? Pra cima e o direito tá aqui. Então, eu vou colocar o direito. Posiciono aqui. Viro. Coloco o forro. Encontrei o meio também. Coloco o forro. Pronto. Faço costurinha junto. Passo uma costura aqui em toda a volta. Desviro e rebato essa costura igual eu vou fazer do outro lado. Ok? E a gente dá continuidade, né? Que essa peça é longa. Então, essa aqui, esse aqui é o bolsinho. Né? Eu vou, olha, já fiz o pezinho de máquina e passei a ferro, a abertura tá aqui. Essa é a largura. Quinze centímetros. O que eu vou fazer aqui? Eu vou medir. Era quinze. Depois que eu costurei, ficou treze e meio. Então, eu vou marcar dez centímetros aqui. Eu vou marcar, gente, nove centímetros. Por quê? Porque tem caneta mais gordinha, né? Então, eu vou marcar nove centímetros. Pra deixar espaço pra caneta. E nove. E vou passar um risco. A abertura tá aqui pra baixo, tá? Vou passar um risco aqui, ó. Pronto. Vamos separar. Agora, vamos pra aqui, olha. Aqui as alças, que eu já passei as costuras, tá? Aqui é o zíper. Olha, já preguei o zíper. Ficou assim. Passei uma costurinha aqui, juntando as partes. Essa aqui, do zíper, nós vamos pegar outra parte, tá? Que é a parte de trás, né? Que tem o mesmo tamanho. E nós vamos fazer isso, olha. Colocar direito com esse aqui, olha. O cursor virado pra baixo. Direito com direito. Colocar o forro. Direito pra baixo. Passar uma costurinha aqui, um pezinho de máquina. Aqui. Aí, nós vamos vir pro outro lado, olha. Passei, olha aqui. Passou o pezinho. Juntei as partes pra passar o pezinho de máquina. Cês tão vendo, né? Agora, eu vim aqui pro outro lado, olha. Junto aqui. A outra parte. Passa também o pezinho de máquina. Observe que o zíper tá no meio. A parte que tá com o zíper, tá? Aqui. Passa outro pezinho de máquina. Desvira. Olha, fica assim. Aí, vai passar uma costura. Sabe aquela costura tipo alinhavo? Só pra juntar essas partes. Ajeita bem, depois da costura das laterais. E passa pra juntar essas costuras. Tá? Passa de um lado e de outro. Só pra juntar assim, olha. Vai passando a costura pra juntando aqui. Tá? Pronto. Aí, depois, quando virar, vai ficar assim, olha. Quando desvirar. Vai ficar dessa forma. Certo? Essa aqui é o porta-óculos, né? Fiz toda a costura, olha. De acordo com o que eu falei pra vocês. E prendi o zíper com uma costurinha aqui no outro forro. Olha. Tá? Aqui tá no outro forro tá o zíper. E o forro botei assim por cima e fiz aquela costurinha, né? Com o pezinho de zíper. E ficou assim, tá? E observe que ele tá fechando pra esse lado, onde tem essa travia menor. E a parte aqui tá reta. Agora, eu vou mostrar pra vocês que é a mais... É... Um pouquinho mais trabalhada. É a do porta-celular. Coloquei o zíper normal, tá? Tá aqui, olha. Coloquei normal, como eu falei pra vocês. Aí, essa costurinha aqui de dois centímetros tá aqui. Foi assim que eu fiz, ó. Do lado avesso. Costurei. Essa outra aqui também, olha. Costurei. Agora, nós vamos cortar. Deixando um centímetro, né? Por causa da costura. Essa aqui também, olha. Foi a mesma coisa nessa parte de cima aqui do zíper, olha. Vamos cortar também, que eu fiz a mesma coisa, como eu falei pra vocês, né? Pronto. Aí, eu tô cortando. Olha, aí eu faço isso. Observe como é que fica aqui. Deixa eu até dar uma ajeitadinha. Isso aqui é pra deixar o celular bem acomodado. Porque o celular, ele é altinho aqui, né? Olha, tem essa altura. De um centímetro. Aqui é a outra parte também. Observe que essas costuras ficam pra dentro, ó. Fica bem certinho. Agora sim. Eu vou passar uma costura aqui, é... O zigue-zague junto. Porque o zigue-zague é bem juntinho, tá? Eu vou regular no dois e meio. Vou passar o zigue-zague em toda a volta, prendendo essas partes. Ok? Olha, prendendo assim. Tá? Então, esse aqui tá ok. Agora, vamos pra essa parte aqui do bolso embutido. Eu já fiz a costurinha em toda essa volta. E vocês viram, estão vendo essa marcação que eu fiz, né? Então, vocês vão fazer assim, ó. Pra cortar. Cortar exatamente aqui no meio, é onde eu marquei, né? Aqui, ó. Pronto. Abre. Continua cortando exatamente por cima dessa marcação. Olha, quando chega aqui, vai até o limite. Cuidado pra não cortar a linha. Aqui nesse cantinho. Deixa eu pegar a ajuda aqui, pra ir até o cantinho. Vai ficar bem feitinho, tá? Vou pegar a ajuda aqui, ó. Olha, sabe? Pronto. Isso. Agora, nós vamos desvirar. Observe que aqui eu coloquei direito com direito, tá? Agora, nós vamos desvirar. Ajeita bem. Ajeita bem os cantinhos. Agora, nós vamos passar a ferro. Meninas, eu vou usar aqui, que eu nunca uso, né? A minha mini tábua. Essa mini tábua tá aqui no meu canal, tá? Eu ensino como fazer. Olha como é que ela é. Isso aqui é com tampa de refrigerante. Tá? O suco, eu não lembro bem. Essa capa é removível, tá? Olha aqui. Por dentro ela tem manta. Aí, nós vamos passar essa peça. Aqui. Eu vou deixar o link, tá? Aqui embaixo, dessa mini tábua. Vocês vão ver que é bem facinho de fazer. Pronto. Ficou assim, olha. Bem passadinho assim. Abre bem, né? Não deixa nada enrugado, tá? Ficou assim. Agora, nós vamos posicionar esse zíper. Vamos posicionar, então, esse zíper. Tá aqui. Eu encontrei o meio e encontrei o meio aqui também, tá? Então, eu vou posicionar ele aqui. Centralizando. Vou passar uma costurinha rente, tá? Prendendo esse zíper. Depois que eu passei essa costurinha, aí eu volto com isso aqui, com essa parte pra cá. Junto com essa outra aqui, ó. Junto com essa outra, tá? Passei a costurinha, né? Depois que eu passei, aqui, ó. Passei essa costurinha. Aqui. Aí, eu vou virar assim. Voltei pra cá, vou virar e passar uma costurinha aqui rente. Que é pra prender essa parte daqui de cima, aqui. Tá? Aí, passei essa costurinha, vou passar uma costura aqui e já passo com um zigue-zague. Tá? Passar uma costurinha aqui, prendendo, olha. Eu viro assim e passo a costurinha dos dois lados e aqui também. Aí, eu vou passar um zigue-zague. Eu vou fazer melhor. Eu vou passar um zigue-zague. Tá? Aqui, ó. Depois que eu fazer essa costurinha, eu vou passar um zigue-zague. Fez a costurinha lá, prendo aqui, ó. Né? Passo uma costurinha. Aqui. Nessa parte, só pra prender. Eu vou mostrar pra vocês, gente, porque tá meio complicado, vocês não vão entender. Tá? Deixa isso aqui, eu vou mostrar. Eu vou passar essa costura e volto pra gente... Pra gente dar continuidade, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo outra coisa aqui. Vamos lá. Olha, essa aqui é a parte da frente que eu quero. Vamos posicionar os bolsos. Tá aqui, olha. Eu vou medir três centímetros e meio pra um lado. Três centímetros e passei... Fiz uma marcação aqui de doze centímetros. Só pra mim posicionar a peça. Aqui desse outro lado, também eu medi três centímetros e meio. Tá aqui. Três centímetros e meio. Porque aqui eu vou precisar, né? E aqui... Dessa parte de três centímetros e meio pra cá, eu medi dez centímetros. Dez centímetros aqui também. E aqui em cima, sete centímetros. Só que antes, eu marquei aqui embaixo um centímetro e meio. Dessa base pra cá. E risquei. Desse um centímetro e meio, foi que eu medi aqui os doze centímetros. E aqui os três centímetros e meio, três centímetros e meio, né? Agora, dessa parte de um centímetro e meio pra cima, eu medi dezessete centímetros e meio. Aqui. E risquei. Daqui pra cá, dez centímetros, dez centímetros, olha. E dez centímetros. Também medi dezessete centímetros e meio e risquei. Ou seja, essa parte onde vamos posicionar esse bolso do celular, nós vamos marcar dezessete e meio por dez. Tá? Pra poder posicionar esse bolso. Agora, houve uma mudança. Vocês lembram desse bolso que eu falei? Que é da cadernetinha e do... Da caneta, né? Então, eu tinha deixado essa abertura aqui embaixo. Porque eu esqueci. Na verdade, nós vamos fechar essas três laterais. Aqui é a parte mais larga. Desvirar. Tá? Só essas três partes aqui. Desvirar por aqui. Essa parte toda fica aberta. E passei um pezinho de máquina. Por que que essa parte fica aberta e eu passei um zigue-zague? Tá? Porque ela vai ficar assim. Vou posicionar aqui nesses três centímetros e meio. Um centímetro e meio. Posiciono aqui. Ela vai ficar assim. Porque ela vai ficar por dentro. Tá aqui, ó. Eu vou posicionar o porta celular por cima dessa peça. Tá? O acabamento fica melhor. Vai ser assim. Então, deixa eu logo posicionar. Vamos lá. Olha o que eu estou fazendo aqui. Aqui tá a marcação dos três centímetros e meio. E de um e meio aqui. Eu vou... Fazer isso. Posiciona bem direitinho. Que é pra coisa dar certinha, tá? Aqui, ó. Aqui tá aquela marcação que eu fiz de... Deixa eu ver de quantos centímetros. Olha, agora eu medi daqui pra cá. Eu fiz uma marcação de nove centímetros e meio. Aqui. Nove centímetros e meio. Tá? Não, é dez centímetros, gente. Deixa eu medir melhor aqui, olha. É dez centímetros, tá? Nós vamos fazer essa marcação de dez centímetros. E riscar, tá? Então, tá bem posicionado aqui. Aí, olha o que nós vamos fazer. Eu vou... Antes de posicionar essa peça, eu vou passar uma costura aqui rente. Só pra fixar melhor esse bolso, tá? Eu vou passar assim. Antes de colocar esse bolso. Vou começar aqui com retrocesso, uma costura rente, olha. Eu venho aqui toda essa volta e finalizo aqui. Costura rente. Aí, eu vou posicionar esse bolso. Observe essa marcação que eu fiz dezessete centímetros e meio por dez. É aonde eu vou posicionar. Porque esse bolso, dessa pontinha pra cá, mede dezessete centímetros e meio. Então, eu passei aqui dobrando um centímetro pra dentro em toda a volta. Olha, eu dobrei aqui certinho. Aí, eu vou colocando exatamente em cima dessa marcação que eu fiz. Olha, se aqui é o cantinho do que eu fiz, eu vou colocar esse cantinho aqui, onde tem essa costurinha, aqui. Assim, ó. E vou colocando exatamente em cima dessa marcação. Dessa marcação aqui que eu fiz, né? Eu venho com a costura nessa lateral até onde tem essa que parece uma caixinha aqui, né? Eu venho com essa costura até aqui. Aí, eu continuo aqui nessa parte que eu marquei os dez centímetros. Olha. Vou até nessa outra parte e vou continuar marcando, passando aqui por cima, olha, desse outro bolso. Tá? Que aqui vai ser essa marcação, olha. Que é aquela marcação dos dez centímetros, né? Entendeu? Olha, daqui pra cá, né? Que eu tenha... E daqui pra cá, dezessete centímetros e meio. E vou continuar indo por cima dessa marcação com esse bolso. Costurando aqui nessa parte aonde eu dobrei um centímetro. Vai fazendo assim e passando a costura bem rente, tá? Então, eu vou fazer, gente, tá? Isso aqui. Depois que eu fiz isso, eu vou posicionar essas alças. Eu marquei... Aqui é o meio. Marquei quatro centímetros pra um lado. E quatro centímetros pra outro. A partir desses quatro centímetros, é que eu vou posicionar as alças. Olha, vou virar assim. Direito com direito pra cá, né? É a parte que eu vou querer. Na verdade, eu vou querer que ela fique assim. Com isso aqui pra fora, que é a parte que eu... Isso tanto faz, tá? É porque eu sou muito detalhista e o fim do... Pronto. Vou posicionar direito com direito. Vou colocar aqui. E aqui também. E vou passar uma costura pra posicionar essa alça, tá? Depois que eu fizer tudo isso aqui. Pronto. Fiz isso, né? Agora, eu vou pegar essa outra parte aqui de trás. Posiciono também a alça com as mesmas marcações que eu já falei pra vocês. E essa bolsa vai ficar assim. Essa vai ser a frente. Olha. Aqui a alcinha. E aqui vai ser a parte de traseira. A parte de trás. Então, nós vamos agora posicionar o bolso... Bolso não, o porta... Óculos. Vamos posicionar aqui. Depois nós vamos só arredondar junto aqui, sabe? Então, olha o que nós vamos fazer. Vocês estão vendo aqui essa parte? Que foi a última? É o último do forro que eu prendi? Então, nós vamos posicionar aqui. Tô esticando bem, assim que eu falo. Não, não esticando. Eu tô deixando bem retinho, que é pra não franzir, né? Vou abrir aqui pra posicionar melhor. Pra ajeitar melhor, né? Aqui o... Aqui, olha. Eu vou colocando o alfinete. Pronto. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Olha, observe que eu tomei como base o forro. Aqui eu tenho que ajeitar, gente. Olha, que aqui não ficou muito legal. Vocês estão vendo como essa peça, ela não é difícil. Ela é uma peça demorada, mas vale muito a pena. Pronto. Olha, posicionei assim. Essa parte, a outra parte do forro, né? Olha como é que tá. Assim. Agora, eu vou fazer isso. Essa parte aqui, onde tem o zíper, eu vou dobrar. Eu vou fazer assim, olha. Eu vou fazer uma costura aqui. Bem rente ao zíper. Só que eu vou colocando o zíper pra dentro. Olha. Vou colocando assim o zíper pra dentro. E vou fazendo essa costurinha rente, já prendendo esse zíper. Aqui, ó. O zíper com bolso, né? Vou fazendo assim toda a volta. Vai ficar assim, ó. Olha. Tá? Vou fazendo essa costurinha aqui. Toda essa parte, né? Pra prender. Porque eu não posso deixar esse zíper assim, ó. Olha como fica feito. Tem que deixar ele pra dentro, né? Que é pra ele ficar bem acabado. Tá? Depois que eu fizer isso, eu vou passar uma costura. Aqui. E vou arredondar conforme tá a peça principal. Tá bom? Tá bom? Então, ficou assim. Tá? Olha aqui o bolsinho pro celular. Aqui. Pra colocar a cadernetinha. E aqui pra colocar o... Pra colocar a caneta, né? Olha, gente. Que bolso lindo que ficou. Tá? Ficou assim. Já posicionei a parte da alça. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui eu digo que é um porta-óculos. Mas pode ser outra coisa. Você pode até levar um batom aqui. Alguma coisa, né? Ele tem bastante espaço. Olha. Posicionei ele aqui. Observe que ele tá fechando pra esse lado. Tá aqui. Ficou assim, ó. Aqui. Passei a costurinha. Tô aqui nessa... Toda essa parte. Até aqui embaixo, olha. Olha como fica o acabamento. Tá? Passei a costurinha, né? E... Observe que esse zíper ficou pra dentro, olha. Tá? Essa parte do zíper. E... Vamos abrir assim. Agora, eu vou fazer isso aqui. Eu vou juntar essa parte aqui, olha. Debaixo. E essa aqui na lateral. Costurinha com costurinha aqui. Dá certinho. Vou passar... Vou passar... Um alinhavo aqui, né? Vou acertar essa parte aqui, olha. Dessa parte arredondada. Depois que eu costurar, né? Depois que eu passar uma costurinha... Eu vou passar aqui pra esse lado, olha. Uma costurinha aqui, tá? Pra prender essa parte. Aí, eu corto, né? Aqui também. Eu vou passar uma costurinha, tá? Agora, vamos lá pra parte do... Do embutido aqui. Do bolsinho embutido, né? Quero mostrar pra vocês. Olha, ficou assim, né? Aqui, aqui eu tô abrindo, olha. Parte do zíper. Viro pra cá. Junto essas partes. Aqui, ó. Duas partes. Vou virar. Né? Tá tudo juntinho aqui. Vou passar uma costurinha. Olha aqui a costura. Olha. Aqui, essa parte de cima. Aí, eu vou virar. E vou passar uma costurinha... Gente, aqui. Vem aqui, ó. Passa uma costurinha rente. Tá? Não é em cima dessa parte aqui. É aqui embaixo, olha. A gente tem essa... Passa uma costurinha rente, que é pra prender essa parte de cima do bolso. Tá? Pra não ficar aberta. Depois que eu passar essa costurinha aqui, né? Tá? Aí, eu vou... Passar um zigue-zague. Eu vou fazer diferente, né? Passar um zigue-zague em toda essa parte aqui. Passou esse zigue-zague, eu vou voltar e vou passar uma costura. E toda essa parte aqui. Pra prender. Passar aqui por fora mesmo, tá? Essa parte do lado direito. Tá bom? Então, aqui tá explicadinho, gente. Vocês estão vendo por causa do tempo, né? Que não vai ficar muito difícil. Depois que eu fizer isso aqui... Olha. Eu vou colocar essa parte do forro aqui. Tá? Vou passar... Tô colocando o direito pra fora, tá? Vou colocar... Passar uma costura em toda a volta. Tipo um alinhavo, tá? Aí, fica ok. Aí, eu vou pra essa outra. Que é a parte de trás e aonde vai ficar o bolso. Esse bolso embutido. Depois que eu fizer tudo aquilo ali que eu falei pra vocês... Aí, eu venho... Cadê a parte de cima? Aqui, ó. Coloco assim. Aqui. E passo também uma costurinha em toda a volta. Tipo um alinhavo pra prender. Ok? Gente, vamos lá. Fazer junto isso aqui. Eu coloquei um pezinho... Aquele pezinho de zíper pra fazer essa costurinha... Do bolso embutido. Tá? Eu vou fazer aqui por fora, né? Que eu falei, ó. Aqui por trás. Pra prender. Vamos lá. Deixa eu abrir o zíper. Por causa da costura... Vai ficar ruim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, tudo concluidinho, olha. Já posicionei aqui o forro. Passei um zigue-zague, tá? Olha, ficou assim. Parte da frente. Essa aqui é a parte de trás. Tá? Tá? Olha a posição do... A parte do zíper fica pra parte de cima, né? E aqui embaixo é o outro bolso. Agora, vamos fazer isso. Pra finalizar. Peça demorada, né, gente? Mas vale a pena. Marquei meio, 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 na duas peças, tá? Encontrei o meio. Vocês sabem como é que faz, né? Vira assim, encontra o meio, vira assim, encontra o meio. E essa aqui. Encontrei o meio, que é a parte do zíper. Pego aqui essas duas partes, costurinha com costurinha, é onde eu prendi, né, a parte do suporte do zíper. Aqui, ó. E marquei. Marquei aqui. Também aqui. E essa parte aqui também, ó. Deixa eu até ajeitar aqui, que eu acho que... É, tem que dar uma ajeitadinha aqui. É pra coisa dar bem certinho, sabe, gente? Tem que ser as coisas bem certinho. E vou juntando costurinha com costurinha e encontrando o meio também. Pronto. Agora, vamos começar pela parte da frente, tá? Olha, o zíper, ele vai ficar aqui, né? Na parte de cima. Então, olha aqui as laterais, é onde tem a costura, e aqui é o meio do zíper. Vamos colocar... Posicionar aqui, direito com direito, olha aqui, eu tô colocando marcação com marcação. Olha aqui. E vou prender. As laterais. Essa parte onde tem a costura. Deixa eu ver a marcação, é aqui, ó. Colocar também. O meio aqui é essa costura, tá? Onde tem a dobrinha da costura. Aqui, a outra parte. E aqui... E aqui... A outra. Aqui, deixa eu ver... Sim, é aqui mesmo. Eu aconselho, quem não tem prática, ir colocando, olha, o alfinete. Ou fazer um alinhavo, olha, vai colocando assim, o alfinete. Olha, observe que dá certinho, olha, tá aqui o melo, olha como fica bem retinho. Tá? Olha, vai colocando o alfinete assim, em toda a volta. Coloque em toda a volta e faz uma costura menos de um pezinho de máquina, que depois eu vou colocar o viés, tá? Isso que eu fiz aqui, tá? Observe que tá pra cima. Vai fazer a mesma coisa nessa outra parte aqui, olha. Olha, a parte de cima, que é onde tem as alças, colocar aqui, marcação com marcação. Direito com direito, vocês estão vendo, né? Vai também marcar, colocar da mesma forma. E também passar uma costura menos de um pezinho de máquina. Deixar o zíper aqui aberto, que é pra virar, tá? Assim. Vamos lá fazer, então? Vamos lá fazer, então? Vamos lá fazer, então? Então, já concluí, passei, né, a costura dos dois lados. Agora, eu vou finalizar, né, fazendo o acabamento com o viés. Deixa eu falar pra vocês como é que eu vou fazer isso aqui. Eu já ensinei em outros meus, né, vídeos, mas eu vou falar. Eu tô aqui na parte que tá a abertura e aqui eu vou começar aqui. Tô dobrando aqui, tô abrindo um lado, olha, essa dobrinha, eu tô abrindo. Tô virando aqui um centímetro pra dentro e tô posicionando rente a peça. Aqui. Vou marcar... Quatro centímetros pra começar. Aqui. Daqui que eu vou começar a costura, tá? Aqui. Vou costurando em toda a volta, um pezinho de máquina. Tá? Quando chegar aqui, né, pra juntar, eu vou parar também quatro centímetros antes, tá? E aí, eu dobro... Aqui, olha. Dobro junto com esse, se tiver algum excesso eu corto antes, junto. Passo uma costurinha aqui, nessa parte que tá... Olha, passo uma costurinha. Abro essa costura e volto a posicionar a partir desses quatro centímetros até o outro que eu deixei. Depois, eu só vou desvirar, tá? E passar um pezinho de máquina. E vai dar certinho. Eu cortei aqui um metro e cinco de viés, só que vai sobrar, tá? Um pouco. Vai sobrar um pouco mais e vai ter que cortar, tá? Então, eu vou fazer e a gente já finalizou essa peça. Peça pronta. Ficou assim, gente. Olha o acabamento. Agora, vamos desvirar. Pronto, gente. Depois eu vou dar uma passadinha, né? Pronto. Peça pronta aí. Mais uma... Uma oportunidade pra vocês, pra presentear, né? No dia das mães, aí, presentear as mamães. Pra se auto-presentear. Olha que peça linda. Tem que passar bem pra... Depois é passar, tá? Quando passar bem a ferro, passa dessa forma. Olha aqui, pra ir... Pronto. Peça concluída. Obrigada pelo carinho de vocês e até o próximo vídeo, tá? Um grande beijo. Tchau.